Olá pessoal, seja bem-vindo aí no canal, o blog Bonsamaritano Santos. Olha o cachorro que eu achei quase morto, fez cirurgia nele, agora que tá saindo de casa, tá terminando de fechar o machucado, tá vendo? Teve que fazer uma cirurgia ali, cortou o rabo fora, porque o bichinho comeu tanto ali que ficou podre ali a carne. Agora eu vou tentar dar uma vartinha pra ir pra rua, ele tá sentindo o cheiro, o cachorro era de rua, tava passando apertado dentro de casa. Vamos ver o que ele tá procurando, se ele acostumar com o cheiro da casa aqui, né? Primeira vez que o do sangue vai pra rua agora, depois de quase dois meses. Tem um vídeo aí, se eu conseguir eu vou deixar no card, aí vocês assistem pra vocês entenderem melhor. Aonde que eu achei ele? Ô, gastou 800 conto, cara, fiquei devendo 170 pra mulher. Quem poder tá ajudando aí, ó, uns 50 centavos, um real, eu vou deixar o Pix aí. Com os dados aí. Falou? Ajuda muito. Vem aqui, tio, vem. Ele não respeita, ele é da rua. Vem aqui, Negui, vamos, vamos dar uma volta comigo. Vamos parar com isso aí, rapaz. Não é pra brigar, não. Ô. Fih, vamos, vamos aqui, vem. Vem, Negui. Você tá querendo brigar já, fi? Você não tem nem rabo pra levantar. Ô, ô, não é pra brigar, não. Vamos pra cá, senão eu não vou... Vou levar você pra dentro, é pra cá, ó. Vem, vamos. Vem, vem, vem. Vem, Negui. Ele é brabinha, velho. Só que não pode brigar, ele tá machucado ainda. Vem aqui, Negui. Vem. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem. Vai dar certo não, pessoal. Vou ter que pôr pra dentro. Lembra, Negui. Muito fina dela. Ai, você não deu certo não, pessoal. Vai ficar ardido, né, pai. Vou parar por aqui, você vai pra dentro. Não dá pra andar, porque ele não respeita muito. Vai, quase morreu. Tem que ir pra dentro, sim. Não dá pra andar mais, né, não dá pra andar mais, mas você não tá obedecendo. Que teimoso. Aí, ó. Aí, ó. Já foi o comecinho. Na hora que você obedecer mais, né, anda mais. Falou? Quase morreu, cara. Rapaz, céu. Mas esse aí. Falou, pessoal. Vou parar por aqui. Deus abençoe a todos